E fala aí galera, quem tá falando aqui é o LucasPlay, gente, hoje eu tô trazendo mais um vídeo com vocês aqui de GTA V Então vamos começar essa aventura galera, já troquei aqui de roupa, minha roupa aqui estiloso né galera Eu vou chamar meu cachorro lá, o shopping né, pra mim, coisar lá né galera Eu vou passear com meu cachorro então, vamos lá né galera Galera, primeiro de tudo, pra quem não sabe aí, sabe se perder a bolinha do cachorro e tal e não consegue mais? Galera, ó, eu vou desbloquear um bug, você vem aqui e aperta L2, fica segurando tá galera Depois você vem aqui e aperta R1, tá galera? Aqui ó, você vem aqui Ele vai, ele vai vir com a gente ó, vem pra cá, vem Ah não galera, não é, não é R1, não é R1 não, é L1 Vem, vem logo Ah galera Segura, tá segurando Galera, então vamos começar aqui Ué, ele não tá vindo Vem Agora ele vem, agora ele vem né galera Safado Vamos lá né galera, ó Vamos abrir a porta aqui pro cachorro né Ele entra aqui ó Entra aí Beleza Olha aí, já tá aí Vamos lá né galera Começar aqui no PS4 Tô jogando né Antes eu tava no PS3 Agora tô no PS4 Vamos lá né galera A gente precisa ter um pouco de cuidado né galera Agora a gente tá com um cachorro aqui que não é muito forte Eu sei que não posso mexer no trânsito quando... opa Vou estacionar só pra me ver se eu tenho ainda dinheiro pra me comprar uma casa Que eu... que eu gosto dessa casa, eu sempre quis comprar ela só que eu nunca comprei Não tem dinheiro ainda, que droga Preciso fazer missão Beleza, depois a gente vai missão né Hum... vamos lá... opa... cachorrinho vem comigo... humm... aqui tá o posto de gasolina... beleza... então não tem nenhuma pessoa atrás... a menor hora que eu quero mexer no celular... ver as pessoas... Ah, não posso colocar música senão... já viu né galera... já... eu... desculpa aí tá YouTube... desculpa aí tá... por ter colocado música... tá bom... se você tiver um canal não coloque música que isso é proibido... Nossa... meu carro é maior... não... que é a maior que eu vou né galera... humm... deixa eu ver... galera... acho que eu vou ir lá na praia... que vocês já são... que vocês já são... que vocês... ah não vou falar aí da palavra... é muito difícil... nada bom... vamos lá né... humm... vira... vira... Eu quero só parar um pouquinho ali galera... pra mim... pra mim... pra mim olhar um negócio aqui que... que é legal... é um carro que eu tô querendo comprar muito galera... não... eu queria comprar uma casa... agora eu quero comprar um carro... isso que é... ó... aqui... tá aqui... esses carros aqui... top né... então esses carros aqui... top... humm... eu vou... cadê aqui... o carro que eu queria comprar... humm... tem lata velha aqui... tem lata velha aqui... meu Deus do céu... Ah... não... não tem o carro que eu tô querendo... humm... deixa eu ver... aqui... achei... é isso daqui galera... ó... custa... cento e... cento... e vinte... mil reais... caraca... caraca... esse daqui é muito caro... olha isso ó... é baixado né... Meio rebaixado... motor atrás... Só... vamos lá... pra gente não perder a hora né galera... E galera... se vocês ainda não é inscrito... já escreve... dê seu like... tá galera... se você cair de paracas aí... avisa sua mãe... avisa o pai... que... pra ele se inscrever no canal também... vai dar uma força aí... tá galera... E daí... e daí eles sempre vão avisar vocês... se saiu vídeo novo no canal... ou não... tá galera... E aí... vamos lá... E aí... a galera não deu pra onde levar meu cachorro... humm... que tal... Vamos lá... Esse é um lugar bem legal... na praia... Vamos na praia... vamos na praia... Aqui ó... vamos na praia... humm... aqui... beleza... vamos na praia... que é a coisa mais... íntima que a gente pode fazer né... Opa... Estaciona... não né galera... Pode eu ir falando... Estaciona... Vamos lá... Humm... Precisamos chegar até... O nosso ali... Pra pedir o nosso sonho... pra gente brilhar um pouquinho na areia... Galera... se vocês ainda não viram... O último vídeo... tá galera... Eu... eu espero que vocês assistam... Porque eu acho que... Quase... Quase todo mundo já assistiu esse vídeo... Então... Assista tá galera... Esse vídeo tá muito legal... Tá galera... É... O finalzinho dele tá muito... Engraçado... Espero... Se você ainda já assistiu... Você já sabe o que que eu tô falando... O finalzinho dele tá muito engraçado... Espero que vocês gostem desse vídeo... E... Do outro vídeo também... Tá galera... Vamo lá... 3 Ah, eu quero pegar a Thalia, eu quero pegar a Thalia Ah, eu não vou pegar gasolina, porque eu já tenho gasolina Então, para que eu pegar a gasolina? Opa Vamos lá, galera Hum, eu tenho que virar aqui depois É bem que o meu carro tem GPS Não tem música Ah, desculpa aí de Youtuber Desculpa aí só mais uma vez Vamos lá Ah Tá sem música Uh Ah, pegar a Thalia aqui Ah Ah Já chegou no caminhão Não precisa de GPS Beleza Agora vamos virar o nosso carro Estacionar ele bem legal ali né Porque Quem quer bater o carro? Carro novinho É do Frank E galera E galera Bate o carro E galera O que vocês acham de um dia fazer vídeo de eu ensinar meu cachorro a fazer várias coisas legais galera Eu vou procurar no Youtube Ficar sabendo fazer isso Será que dá galera? O cachorro vai vir Vem logo Aqui tá só a bolinha Vem Vem pegar a bolinha Olha ele desce rápido hein Vamos ali no meio da praia Pra gente pegar a bolinha aqui ó Vou fazer o exercício com o cachorro aqui Galera tá muito frio Cadê? Cadê? Ah obrigado Eu vou jogar muito longe Vou jogando na direção da lua Uhuh Vai pegar Deixa eu colocar em primeira pessoa Acho que não dá pra ver melhor Ai meu Deus Ele tá vindo Ele vai estacionar aqui ó Obrigado Vamos jogar mais longe Ah já tenho que seguir Beleza Ah vamos fazer um pouquinho Um pouco de exercício Deixa eu pegar essa bolinha Pra pegar a bolinha Hum O cachorro vem Vamos lá né galera Vamos fazer um pouco de exercício aqui com o nosso cachorro Vamos lá né galera Legal Olha Que legal Olha Que legal Ahn Oita Opa Opa Vamos assim melhor Agora vamos brincar com o cachorro de novo Vai Pega a bola Pega a bola Pega a bola Não 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 foi no prédio não 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 foi no prédio não Galera Galera Vamos embora né Já tá muito tarde Hum Vamos lá né galera Eu tô muito tarde Eu tô muito tarde Nessas horas aqui Tá muito tarde então Olha que luz galera Já achou? Cadê o dog? O dog não vai vir aqui ó Pega essa bola Aqui ó A bola Vem Pegar a bola aqui Vem Vamos lá Aproveitar e jogar ali ó Vai Pega a bola Vem Cadê a bola? Ahn Cadê a bola Vem Vem Deixa eu voltar aqui Galera, só deixa eu ver Só um negócio Deixa eu ver se agora dá pra gente comprar O nosso carro Eu quero muito comprar esse carro Vou pegar ele preto mesmo Deixa eu ver Tá bom galera Eu acho que esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixa o like Se inscreva no canal E... E...